Com R$200,00 aplicando em dólar, quais as ações que eu deveria aplicar? Vamos lá, tenho R$200,00 investidos em dólar, aí a minha pergunta é por quê? Por que que tá investido em dólar? E aí quais ações eu deveria investir? São coisas totalmente diferentes. Então o que acontece? Quando que eu invisto em dólar? O que que é o dólar? Ele é um seguro, tá? Um investimento seguro, um investimento que vai fazer com que, quando as ações caem, eu não tenha só, eu não tenho uma, eu não participe daquela queda toda. Eu tenho outro investimento se valorizando, porque a gente vê isso no longo prazo, tá? Quando as ações caem, o dólar sobe e vice-versa. Então eu só invisto em dólar depois que eu já invisto em ações, tá? Essa é a minha lógica. Aí o que que acontece? Se eu, como que eu defino em quais ações investir? Não tem nada a ver com investimento em dólar. Eu tenho que ter um processo de investimento, um método de análise. Qual o método de análise que eu utilizo? Não consigo ter narrado todo ele aqui, sem dúvidas, né? Mas eu vou procurar empresas que sejam as empresas mais aptas a elevar o seu lucro com segurança no longo prazo, porque isso é o que faz o preço de uma ação subir. Então eu vou ter que analisar vários fatores. Preço, lucro, rentabilidade, endividamento, setor, a governança, não quero me tornar sócio de quem é corrupto. Isso é governança, né? O nível de transparência de quem gerencia aquela empresa. Então eu vou ter que analisar vários pontos e vou selecionar as ações, tá? E aí depois que eu selecionei as ações, quando eu invisto em ações, eu invisto nos seguros também. Uma representação desses seguros, que são os investimentos que vão me possibilitar eu não participar de todas essas quedas quando as ações caem, como já aconteceu seis vezes nos últimos 25 anos, já teve quedas maiores que 45%. Aí eu vou me expor aos seguros. E o seguro clássico que existe é o investimento em dólar. Mas assim, se eu tenho investido dinheiro em dólar, eu já deveria ter investimento em ações. Senão não faria sentido eu investir em dólar, tá? Porque o dólar é para eu me proteger das quedas das ações. E aí como que eu seleciono as ações? Aí eu preciso de um método, um passo a passo, desenhado para eu conseguir ter clareza. Tem que ter pontos, checklist para eu conseguir identificar uma boa ação para eu investir. E aí, analisando esse checklist, analisando esses critérios, eu vou lá e escolho as minhas ações e monto uma carteira de investimento em ações, tá? Porque eu não posso investir só em uma empresa. Eu tenho que investir em várias. Eu preciso diversificar. Por que eu preciso diversificar, Vinícius? Porque eu não sei o futuro. Pode ser que uma empresa é ótima, que eu analise ela, seja ótima, mas algo mude nos próximos meses. O setor dela fique complicado. Pode ser que a empresa sofra uma multa e corro a grande parte do seu lucro. Não sei, muita coisa pode acontecer. Por isso eu preciso diversificar e montar uma carteira como um todo.